Urgente! Renato Augusto é dúvida para a semifinal do Paulistão, mas Corinthians mantém confiança. Fala nação corintiana, sejam todos bem-vindos aqui no canal, fiquem com mais uma notícia em primeira mão. No vídeo de hoje vamos falar sobre a preparação do Corinthians para o próximo jogo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Infelizmente, o time não poderá contar com Renato Augusto, que está lesionado. De acordo com o departamento médico, as chances de ele jogar no domingo são mínimas e eles estão trabalhando para que ele possa jogar a semifinal, caso o time passe pelo Ituano. Isso significa que o técnico Fernando Lázaro precisará encontrar outra opção para o meio de campo. Ele tem pelo menos cinco nomes para escolher, como Fausto Vera, Duque Heróis, Maicon, Paulinho e o jovem Matheus Araújo. Também é possível que ele faça uma modificação no time, adiantando Juliano para o papel de segundo volante e colocando outro volante no meio de campo. Enquanto isso, o Ituano está se preparando para o jogo com força total, e o atacante Eduardo Person reconhece que o Corinthians é forte jogando em casa, mas garante que o galo de Itu vai incomodar o alvinegro. Ele sabe que são 11 contra 11 e respeita a camisa do Corinthians, mas acredita na qualidade do seu time. O Corinthians está empenhado em trabalhar duro para chegar bem ao jogo e fazer uma grande partida. Embora a ausência de Renato Augusto seja uma perda importante, o restante do time está à disposição do técnico e pronto para dar o seu melhor. O departamento médico está trabalhando para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar a jogar. Esperamos que o Corinthians faça um grande jogo e conquiste mais uma vitória. Obrigado galera por estarem aqui, e até o próximo vídeo.